Música Seu tanto é o fruto proibido É chave de todo pecado E da libido Pra um garoto introvertido Como eu, é pura petição É um mago negro, seu olhar É água pura de beber Se envenenar Nas suas curvas derrapar Sair da estrada, morrer no mar No mar Música É perigoso Seu sorriso É um sorriso assim jocoso O impreciso Diria miserioso E nesse prato Riso de mulher Não sei se é caça ou caçadora Se é tirano ou afrodite Ou se é brigite Estefane de Monaco Aqui estou Queira o seu dispor Desenvolve Pobre de mim Invento rimas assim Pra você E o outro vem Em cima E você nem pra me escutar Pois acabou Não vou rimar Porra nenhuma Agora vai Vamos sair Eu já nem quero nem saber Se vai caber Ou vamos se ensinar Será? E pra você Eu deixo apenas Meu oito a 43 Aquele assim Meio de lado Já saindo Indo embora Louco por você Gente Sin Sim Auuu Dete 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 Desa